. 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 Música Mas tem um lugar se é como mal, tem uma alergia Tanto acordo, nem partia, não sofri ainda me põe E atrás do permanente, esvelhava os poucos, tende o sabor Agora cada frente, a luz do dia me põe Então eu não me pergunto pelo sol, eu consigo entender Eu te ouvindo sobre o mundo, se não sonho, dois e tal Conto o mundo que tá preto, a situação fala de azedo Leite que ainda sai da teta, nem sequer é um dedo Desenvolvendo esse batalhado, mas tecido respeitar a minha dor Talvez seja melhor te espirocar De vez, talvez, de vez Talvez, de um mês Música Hoje já que o povo se emociona muito, eu não errolo Logo, risco, oito, 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 oito É o meu aviso, tô cansado e vou sentado Depois do chacoalhaço, tô no tronco e o cadastro Mesmo me errou num parraço já começa a me ornegar Se desigual, tanto fome, nem finge o seu nome Me levando sem rebrome, vou pra mim, abençoar Depois do isolado, se incomode, vou ficar Me lembro, eu tô comprado, me termino ao fazer Desesperado penso e vai galhar Mas decido respeitar a minha dor Talvez seja melhor te espirocar De vez, talvez, talvez De vez, talvez, talvez Desesperado penso e vai galhar Mas decido respeitar a minha dor Talvez seja melhor te espirocar De vez, talvez, talvez De vez, talvez, talvez Desesperado penso e vai galhar Mas decido respeitar a minha dor Talvez seja melhor te espirocar De vez, talvez, talvez Desesperado penso e vai galhar Mas decido respeitar a minha dor Talvez seja melhor te espirocar De vez, talvez De vez, talvez, de vez Talvez, talvez, talvez Talvez seja melhor te espiraca 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 Talvez seja melhor te espiraca